Em Angola, o Parlamento aprovou na Generalidade o Orçamento de Estado para 2015. A UNITA e a Casa CE consideram que a aprovação coloca um cheque em branco nas mãos do Presidente da República, o que pode ser um perigo para o país. Já o MPLA defende o Orçamento, como se esperava, e garante que vai permitir melhorar o nível de vida das populações. O Orçamento Geral do Estado para 2015 foi aprovado na Generalidade, com 152 votos a favor, 5 contra e 25 abstenções. O maior partido da oposição defende que o Estado vai gastar mais do que vai arrecadar, o que constitui o maior déficit orçamental desde 2002. Estamos a falar do orçamento de 73 bilhões de dólares em termos de despesas e, em termos de receitas, há receitas fiscais na ordem dos 43 bilhões de dólares e o governo não hesita em endividar-se na ordem dos 30 bilhões de dólares. É grave, é complicado. A Casa CE defende que a concessão de garantias soberanas deve ser uma responsabilidade da Assembleia Nacional. O buraco financeiro ocorrido este ano no Beza, sem nenhuma explicação até ao momento, é uma experiência que não pode ser repetida. É que o Sr. Presidente da República, todos os anos, pede autorização para lhe ser concedida esta possibilidade de emitir garantias soberanas. E, regra geral, como nós temos uma experiência negativa, essas garantias não estão a ser utilizadas de forma correta, então entendemos que, de facto, a coisa deve ficar em casa na Assembleia Nacional. No Orçamento Geral do Estado, consta uma rubrica que se denomina Outros Serviços. Não se sabe de que serviços se tratam. Como é que se chega à receita? Portanto, é mais um desses dinheiros que anda por aí, com pessoas que utilizam os recursos públicos para comprarem casas, esses dinheiros que aparecem em milhões de euros na Europa. A Casa CE concorda que a gestão da Reserva Financeira Estratégica Petrolífera e a do Tesouro Nacional sejam da competência do Presidente da República, mas que devem ser antes aprovadas pelo Parlamento. É necessário que ela apresente um plano à Assembleia Nacional e que a Assembleia Nacional aprove esse plano para ele fazer a aplicação, portanto, dessas verbas que estão nesses fundos. Como era de esperar, o partido maioritário sustentou a defesa do orçamento, considerando adequado às necessidades do país. O PIB Petrolífero conhecerá um vigoroso crescimento, estimado em 10,7%, enquanto que o PIB não petrolífero terá um crescimento de 9,2%. No dia 17 de novembro, o Orçamento Geral do Estado para o Exercício Económico 2015 será discutido na especialidade. Os partidos da oposição esperam que as suas opiniões sejam consideradas pelo governo.